Pé da fruta do Conde a legítima, não confunda com pinha. A fruta do Conde tem as mesmas marcas, tipo rede, da pinha. Porém ela é lisa, totalmente lisa aqui. O interior dela é igual pinha e igual a temóia com as sementes pretas. O fruto é difícil de ser encontrado à venda dos supermercados, porque quando ele amadurece, ela fica igual manga e fica fácil de estragar. Fruta do Conde, a legítima, não é pinha. Aqui também tem um outro fruto aqui, fruto do Conde, não é pinha. Fruta do Conde Pé da fruta do Conde. Lá em cima, tem também alguns outros frutos. Aqui também tem um outro fruto, está cheio de insetos. Fruta do Conde. Barra. Graças a Deus. Linda. Parra. Preis.